Eu sei, o jogo é duro, mas o futuro é no presente que começa. Se a gente jogar direito, haverá jeito de poder vencer a festa. Vença, mas não procure desavença, saiba marcar sua presença, na hora da decisão. Olá, boa noite. O time titular do Cartão Verde está em campo. Na nossa abertura vocês viram imagens dos times que triunfaram nesse meio de semana, incluindo o Internacional que bateu em Melec e pela primeira vez iniciou uma Libertadores com vitória. A nossa trilha sonora, cantada aqui também pelo Sócrates Brasileiro, foi a música Vença de Leci Brandão. Ao meu lado, Chico Sá, o mais original secador destas plagas, tormento de muitas torcidas, eu diria. E ele, Sócrates Brasileiro, defensor eterno do bom futebol, da democracia e de outros bons valores. Para completar essa trinca, aquele que enxerga o jogo como poucos e por isso mesmo, às vezes, vê o que ninguém vê. O antenado Vitor Derno, que você confere aí no vídeo. A gente pega no pé dele, mas de coração, ele tem um papel fundamental aqui para fazer valer a química do programa. A boa química que a gente procura levar até vocês. Verdade ou mentira, Chico? Sem você não há problema. O que eu achei impressionante na abertura é a definição do nosso democrático velho bússalo, que são realmente os bons valores. Não que não seja, eu não estou dizendo que não são, mas assim, essa certeza, essa convicção realmente me parece algo muito democrático. Tem alguma coisa contra os valores socráticos? Não, eu acho que são bons valores, só acho que eu pretensione defini-los como tal. E hoje é o tipo do programa que não é bom para o Vitor Bina, sem convidados. Por quê? A gente fica mais, digamos, um pouco menos educado. É porque o convidado fala de futebol, né? É o convidado que respeita, porque quando você está recebendo alguém, as boas maneiras recomendam que você traje muito bem e tal. Então, sem convidado, te prepara, São Paulino. Estou preparado. Vou te ajudar aí, Vitor Bina, vou dar uma mudadinha, vou apresentar a enquete. Aliás, está 1 a 0 para o São Paulo aí da Gol do Rogério? 1 a 0 para o São Paulo ainda. Boa notícia. Essa história do Robinho, geralmente se fala que quem cala consente. Nesse caso, é diferente, porque a CBF, o Santos tentou, por várias vezes, entrar em contato com o Ricardo Teixeira, que é quem pode decidir essa questão, e não obteve resposta até o momento. Ou seja, o que parece é que esse silêncio é para não ter que se posicionar, e que o Robinho se apresente então para a seleção no sábado, 6 da tarde. Tinha que liberar ou não tinha? Isso é bobagem. Se tivesse no Manchester City, ninguém estava pensando nisso. O Manchester não ia pedir. Você acha que não tem que liberar então? Claro que não, é um jogo. O cara tem que viajar no sábado, vai viajar quando? Pouquinho depois. O jogo é terça. É isso mesmo. Vai ter que atravessar o Atlântico. Não tem essa posição assim, então... Se os caras vão jogar na seleção, não devia ter jogo no final de semana. Para, não é tão fácil. Mas estamos dizendo que 20 times do campeonato paulista, ou também importante a primeira fase gigantesca, né? É, mas no brasileiro acontece a mesma coisa. Impressionante. E hoje no final da tarde também, você falou... E é jogo da patrocinadora, né? Sim, sempre, nesse caso sim. No final da tarde, rolou a história de que o Ronaldo ligou para o Robinho, falando para ele ficar fora do clássico, uma brincadeira, lógico. Que era melhor para ele. Era melhor para ele. O que você acha, Cão? Você não falou, né? Cara, eu sou... Eu acho que não deve jogar mesmo não, e tal. Deixa a molecada. A mulher que ela está rendendo mais quando joga sem o Robinho. Está bom, está tranquilo. Está rendendo mais quando joga sem o Robinho? E eu acho que fica aquela... Ia ficar aquela... Muita obrigação em cima do Santos de vencer, porque o Robinho nunca perdeu o Corinthians. Então, eu acho que é bom para todo mundo não jogar mesmo. Tranquilo. É para ele também. É uma saudade, né, de manchas. É, exatamente. É um passeiozinho, né, tal. Feijão bom para o Ronaldo. O frio. Dá a saudade do frio, né. Agora, Magno, é o seguinte. A gente vai aqui fazer parte de times diferentes. Você falou que esse time do Corinthians é ruim? Eu acho bem pior daquilo que os corinthianos imaginavam em meados do ano passado. Quando se começou a falar e formar um timão para ganhar o Bebeta 2 no centenário. Eu acho pior. Bem pior. O time está muito longe de estar pronto, né? É, mas... Ele vai melhorar demais. Mesmo pronto que esse... Porque eu acho que o Corinthians montou... Mais ou menos. Montou um grande time. Eu penso de outra maneira. E acho que ontem... Eu maria que você esteja certo, mas eu não tenho essa confiança, não. O time tem cabelo feito. Fala, João. Ia voltar ao Vitor, mas... Se o Vitor acha que é um grande time... Então, pode ver. É um time burocrático, pesado, que se arrasta, difícil de... Nada leve. Eu vou ficar na dúvida. Eu não acho burocrático, não. E também não acho pesado. O time teve muita dificuldade ontem para ganhar esse jogo, aparentemente muito fácil, né? Mas o time ainda não tem o entrosamento necessário. E ontem, contra a equipe uruguaia, o Mano Menezes... Eu sou fã do Mano Menezes, eu acho que foi muito bem ontem para mim. Ele, o Elias, o Tcheco e o Souza ganharam o jogo praticamente para o Corinthians. Porque ele sabia que jogando pelos lados, se começasse a cruzar bolas na área, o Ronaldo ia perder. Porque a zaga uruguaia é especialista em cortar esse tipo de jogada. Então, ele tinha que entrar pelo meio. O que ele tentou no começo? Defederico para ser uma segunda opção criativa, para abrir a defesa, com o Tcheco. Para ter um pouco mais de toque, o Defederico foi mal. Quem que ele busca no eleito? Todo mundo imaginando, vai trocar pelo Dentinho para pressionar a saída de jogo. Eduardo, o Defederico pode até falar, mas do Jorge Henrique, como falado, se ele estivesse jogando na outra posição, que talvez acabou mais perto dela no final do jogo, não teria feito uma partida tão apagada. Mas, por exemplo, ele rompasse bobo no começo, ele não estava num dia bom. No segundo tempo, o que ele fazia? Ele estava muito afobado, né? Quando ele não tinha a opção no banco, a que ele queria, ele colocou o Souza no lugar do Ronaldo para fazer o pivô, ganhou uma jogada aérea, e alguém que sabe jogar de costas para o gol, chamou o Ronaldo para a meia. E o Corinthians ganhou o meio campo, começou a tocar a bola, criou muito mais, o Elias aparecendo como opção ofensiva, e ganhou o jogo. Pode ser uma solução definitiva, inclusive. Porque o ataque no segundo tempo, ontem foi o Ronaldo... O que falta ao Corinthians é... jogo, futebol, ritmo, domínio. E o Ronaldo, tendo mais espaço, ele é o cara que controla esse ritmo. Porque é o cara que sabe mais jogar bola no time do Corinthians. Se você reparar, por exemplo, não é o que corre mais, mas é o cara que sabe tocar, que segura, ele segura o time, na velocidade que precisa. Ele é capaz de entender o jogo. Exatamente. No segundo gol, você pode observar, que ele pega a bola no meio, ele vê o Souza. Ele já tinha feito aquilo 3, 4 vezes, e essa bola nunca tinha chegado até ele, no primeiro tempo ali pelo meio. Ele até reclamou disso, né? E com toda razão. Então, é a visão do técnico de conseguir tirar do jogador, observando a característica do adversário melhor naquele momento. Ontem, no segundo tempo, o ataque era Souza e Jorge Henrique. E o Ronaldo chegando como o terceiro homem de ataque, não era exatamente o atacante. Ele não fez o ataque com Souza e Ronaldo, ele fez com Souza e Jorge Henrique, e o Ronaldo um pouquinho mais recuado. Só que existe, nesse tipo de jogo, que vai ter que ocorrer várias vezes, não só na Libertadores, o grande problema é que o Corinthians só tem um cara que se apresenta para jogar. que é o Elias. Joga muito. Não, só ele, ele que passa da bola. Você que acompanha muito mais do que os jogos, no futebol brasileiro hoje, são pouquíssimos jogadores que jogam sem a bola. Quer dizer, o cara se apresentar para o outro, dar oportunidade para o outro. Mas isso não tem também uma questão tática também? No esquema desenhado pelo Mano Menezes, ele se permite que ele veja, que traz realmente chegue na frente. Isso é DNA, é DNA, é comportamento, não é tático, é óbvio, você vai fazer, se o cara está com a bola, a gente tem que ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete opções, se possível. O cara vai escolher, mas se todo mundo ficar atrás da bola, ele só pode jogar a bola para trás. E eu acho que são as duas coisas, porque o técnico identifica exatamente o que você está falando. Quem pode fazer. Dá um pouco mais de liberdade. Porque se ele soltasse ontem, por exemplo, como homem surpresa, o Ralf não funciona. O Alessandro até avançou bastante. E o Roberto Carlos, uma decepção completa por enquanto, até merecia expulsão ontem. Teria duas, né? Não merecia expulsão, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente pode falar várias coisas do árbitro, do Raul Oroço. O Roberto Carlos merecia expulsão. Não, o critério que ele usou foi correto, Vitor. Tanto que no Flores, ele não deu cartão vermelho direto para o cara, ele deu cartão amarelo. O cara já tinha cartão amarelo, mas acabou, hein? Mas o Roberto Carlos fez uma falta de fundo com outro de costas. Bateu, não foi na bola. Não foi uma jogada... Eu acho que o Roberto Carlos merecia expulsão. No campeonato estadual, se expulsa por muito menos por qualquer coisa. São critérios diferentes. E a gente ia entrar mais ou menos na mesma expulsão que a gente teve na expulsão do Roberto Carlos contra o Palmeiras. Ia ficar uma expulsão mais ou menos parecida. Eu acho que o jogador experiente que vem com toda a cancha do Roberto Carlos não pode perder a cabeça no clássico e na estreia da Libertadores. Não, não é perder a cabeça. É característico. O atê de graça. Não, ontem ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça com o Acatimburuguaia. É, se espera um pouco mais de equilíbrio do jogador que tem a rodagem que o cara tem. Se fosse mais um garoto, eu não estaria falando isso. Mas ele está sensível. A gente não está muito satisfeito com os gestos dele, principalmente fora de campo. É, meu amor. É. Obrigado.